Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e amanhã tem estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, mais um ano, quarto ano do nosso Gigante da Colina na segunda divisão é claro, é muito triste, é muito difícil, mas amanhã sem dúvida nenhuma, todos nós torcedores apaixonados por esse clube estaremos acompanhando o jogo entre Vasco e Operário às 11 horas da manhã o Vasco vai com muitas mudanças pra essa partida, teremos novidades e até mesmo possibilidades de reforços já estrearem aí contra a equipe do Operário vamos trazer tudo o que tá acontecendo nesse vídeo de hoje, falar também sobre nova parceria no Gigante da Colina uma empresa aí chegando no Vasco, fechando o contrato até o ano de 2022 vamos trazer todos os detalhes aí dessa parceria nova no Gigante da Colina e também falar sobre uma venda que pode render milhões ao Vasco da Gama uma venda definitivamente milionária de um cria da base de São Januário e além disso, é claro, temos muitas outras notícias no vídeo de hoje mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que tá chegando no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo, eu vou pedir aqui a sua inscrição, se inscreva no canal para que a nossa família possa crescer cada vez mais e também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha aí dessa estreia na Série B do Campeonato Brasileiro se você acha que o Vasco vai bem, quanto você acha que vai ser a partida, deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a todos vocês mas vamos seguir né rapaziada, sem muita enrolação vamos falar aqui de Vasco da Gama e já começar falando sobre essa estreia do Vasco amanhã nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro para muitos, considerada ali a Série B mais difícil de todos os tempos terão vários campeões brasileiros como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Vitória e outros clubes ali que estarão presentes na competição realmente não vai ser uma competição fácil, não vai ser um ano fácil inclusive essa próxima partida, a primeira partida contra a equipe do Operário já vai ter as suas dificuldades o Operário que foi muito bem no Campeonato Paranaense está nas quartas de final, foi o líder isolado ali da primeira fase da competição chegando até mesmo a ficar na frente do Paraná, do Coritiba, do Atlético Paranaense clubes de muita tradição do futebol brasileiro e também fazendo uma campanha muito boa então não vai ser fácil, o Vasco vai enfrentar dificuldades e o Marcelo Cabo e todo o elenco sabem muito bem que tem que ir super concentrado para essa partida teremos inclusive desfalques aí no elenco vascaíno o Leandro Castan não estará presente no time titular, na equipe titular para essa partida, ele aí está se recuperando de um edema no músculo posterior da coxa esquerda e também o Marquinhos Gabriel trata de uma lesão na coxa esquerda não estarão à disposição do Marcelo Cabo e o Vasco terá o desfalques aí desses dois jogadores é claro, o elenco ali, o próprio Marcelo Cabo começou a pensar quem irá colocar no lugar desses atletas com relação ao Leandro Castan é muito simples Hernando e Ricardo Graça formam a zaga titular o problema é com o Marquinhos Gabriel o Vasco que depois dessas últimas partidas sem o atleta caiu muito no nível de produção durante os 90 minutos o Marquinhos Gabriel que era o cérebro ali da equipe vascaína comandava o meio campo e sem ele, nessas fases finais principalmente nos dois últimos jogos ali nas duas finais da Taça Rio o Vasco caiu muito tecnicamente o Morato que chegou a fazer a função do Marquinhos Gabriel mas não fez com muita qualidade e durante essa semana o Marcelo Cabo ali achou outro jogador para essa posição que será segundo notícias o Gabriel Peck o Gabriel Peck sairá da ponta esquerda chegará para o meio campo jogando de forma mais centralizada para fazer essa função do Marquinhos Gabriel e o Figueiredo irá entrar ali no lugar do Gabriel Peck na ponta esquerda Morato na ponta direita e Cano formando aí a trinca de ataque do Gigante da Colina e o Léo Jabá indo para o banco de reservas o Figueiredo aí que segundo notícias ele agrada muito o Marcelo Cabo e será praticamente 100% de chances de estar entre os 11 titulares para o jogo de amanhã da Série B do Campeonato Brasileiro até mesmo o Sarrafiore o novo reforço foi testado para entrar na equipe titular fazer ali o papel do meio armador entrar ali no lugar do Marquinhos Gabriel colocar é claro o Gabriel Peck na esquerda e o Figueiredo na direita embancando o Morato e o Léo Jabá mas isso não irá acontecer por conta da recém-chegada do Sarrafiore ele estará apenas no banco de reservas ao lado ali do Daniel Amorim então dessa forma o Vasco é provavelmente para a partida com o Vanderlei Hernando, Ricardo Graça, Zeca e Leonardo Matos no meio campo Andrei e Galarza na frente Gabriel Peck nas duas pontas Morato e também a estreia do Figueiredo e no ataque o Germancano o Vasco muito focado ali para conseguir essa vitória importantíssimo já começar ali vencendo o primeiro jogo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e além disso jornalistas esportivos falaram sobre essa estreia do Gigante da Colina na Série B do Campeonato Brasileiro inclusive de jornalistas ali do esporte interativo e dão que o Vasco é o grande clube da Série B é o grande adversário a ser batido é indiscutivelmente o melhor elenco dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro apesar de terem Botafogo Cruzeiro Vitória e outros grandes clubes o Vasco é disparado ali o time que realmente tem o melhor elenco em relação a técnica dos jogadores tem jogadores de muitas qualidades o próprio Germancano o Vanderlei o Morato o Zeca jogadores que fazem com que indiscutivelmente segundo esses jornalistas o Vasco se torne aí o grande time da Série B do Campeonato Brasileiro mas pode sofrer por conta de falta de reposição se sair o Germancano por exemplo nossa reserva é o Daniel Morim se sair o Zeca a gente nem sequer tem o lateral esquerdo isso faz com que caso alguma peça venha a ser perdida durante a temporada o Vasco possa cair muito de produção no restante da competição mas é claro muito focado esperando uma vitória do nosso gigante da colina e falando ainda em treinamentos o Vasco que treinou muito essa semana é claro visando esse jogo de sábado mas também atletas estão se recuperando primeiro relacionado ao MT o MT já treina normalmente muito provavelmente nos próximos jogos já teremos o retorno do atleta um atleta que foi contratado aí nesses últimos dias pelo Vasco estava somente por empréstimo e agora é um jogador indefinitivo do gigante da colina sofreu uma lesão na lombar mas estará novamente à disposição provavelmente nos próximos dias do Marcelo Cabo e também com relação ao Guilherme Costa um ex-conhecido torcedor ele que surgiu ali naquele mesmo período do Luan do Gabriel aliás do Matheus Vital do próprio Ricardo Graça foi a mesma safra ali das categorias de base ele surgiu como uma das grandes revelações uma das grandes promessas da base vascaína e ele também está voltando ali a realizar atividades físicas ele que sofreu por vários problemas de lesão cirurgias está praticamente retornando aos gramados nos próximos dias era tido como uma grande promessa chegou a receber em 2017 propostas do Orlando City o Vasco não quis liberar naquele período propostas que inclusive eram de com alto valor valor muito significativos mas o presidente que naquela época era o senhor Alexandre Campelo não quis liberar o garoto fazendo com que ele permanecesse e até agora não rendeu o que realmente era esperado tanto pela diretoria quanto pelo torcedor vascaíno e falando também aqui rapidamente com relação ao Zeca como eu já falei agora no vídeo o Zeca que é sem dúvida nenhuma um dos grandes taques do Gigante da Colina para essa Série B de Campeonato Brasileiro e ele veio através de suas redes sociais se declarar ao Vasco que esse momento que ele vive na temporada o Zeca foi um dos grandes taques ali no início da sua carreira um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro e falou que a família é muito mais do que somente um DNA é aquele grupo de pessoas com quem você se sente verdadeiramente em casa que você pode ficar à vontade para ser você mesmo e não ter que se adequar a exigências absurdas família é espírito a verdade de família é aquela unida pelo espírito e não pelo sangue vamos tem muitas coisas boas para todos nós esse ano família Vasco então se declarando ali ao Vasco aos jogadores a comissão técnica a direção e acredito que até os torcedores que foram muito importantes para que o Zeca retomasse aí um bom rumo na carreira e o seu bom futebol um atleta que realmente vem se mostrando ter sido uma ótima contratação e parece que vai render muito para o Vasco para ter o seu acesso novamente a Série A do Campeonato Brasileiro mas um jogador que sem dúvida nenhuma chegará dentro do Gigante da Colina e sairá mais um torcedor mas vamos seguir rapaziada também hoje pela parte da manhã tivemos ali através do BID o Marco Júnior teve a sua rescisão publicada no BID da CBF ele que teve tinha contrato com o Vasco teve seu contrato rescindido teve 66 jogos pela camisa do Gigante da Colina e marcou apenas 3 gols um jogador que não marcou aqui uma boa passagem acredito ali que foi um jogador não muito utilizado pelo Vasco da Gama estará provavelmente tendo seu destino ou para o Vila Nova ou para o Goiás ou para o próprio Atlético Goianiense clubes de Goiana serão o seu destino e falar aqui também com relação a parceria hoje pela parte da tarde o Vasco anunciou mais uma nova parceria para essa temporada dias atrás anunciou a Gold Fire é ali uma parceria que realmente ajuda na parte de segurança do nosso clube tanto no CT quanto em São Januário e também em outros lugares em outras sedes do Vasco da Gama e hoje pela parte da tarde mais uma parceria foi concretizada dessa vez aí da Startup Estar Bem uma Startup de Medicina uma empresa realmente de telemedicina médicos que irão atender aos funcionários do Vasco era uma reclamação antiga dos funcionários do clube que não tinham plano de saúde isso de certa forma era sim um grande absurdo acredito que isso deverá ser implantado inclusive por essa gestão um clube do tamanho da grandeza do Vasco da Gama tem que dar dignidade aos seus funcionários mas um bom passo já foi feito no dia de hoje onde uma empresa ali que é a Estar Bem foi ali fechada uma parceria com o Gigante da Colina essa empresa trará muitos benefícios ao clube funcionários do clube do Vasco no caso terão direito a assistência médica consultas online em 13 especialidades pediatria odontologia e diversas outras para ajudar os funcionários de certa forma se cuidarem e dar um bem-estar também a cada funcionário do Gigante da Colina o benefício em breve também será disponibilizado aos sócios torcedores do Vasco da Gama uma parceria que vai durar com o Vasco até maio de 2022 volto a repetir tem que cuidar do bem-estar dos funcionários isso seria o mínimo uma parceria que vem acredito que para ajudar não tem valores financeiros envolvidos pelo menos pelo que foi divulgado do Vasco é somente realmente uma parceria e não um patrocínio ou seja não estará envolvendo lucro ao Vasco da Gama somente uma troca ali de favores mas vamos lá rapaziada e para finalizar o vídeo falar aqui sobre venda milionária do Cria da base do Vasco da Gama que é o Felipe Coutinho um jogador que teve passagem pelo clube aqui nos anos de 2009 ali 2010 teve grande destaque participou inclusive daquela goleada do Vasco de 6x0 sobre a equipe do Botafogo e teve ali um início espetacular uma ascensão muito grande e foi logo vendido como todo jogador que passa aqui pelas categorias de base do Vasco da Gama brilhou no Liverpool porém no Barcelona não conseguiu ter esse prestígio todo e por conta disso o Barcelona planeja vender a venda dele é uma das prioridades aí do Barcelona para essa próxima temporada o atleta que vale algo em torno de 35 milhões de euros 260 no caso na cotação aqui do Real de reais um grande valor um grande valor e o Vasco tem direito a uma porcentagem por ser o clube formador do atleta em torno de 2,25% da venda e tem dois clubes aí do futebol inglês que estão de olho na contratação e provavelmente trarão o jogador para vestir a camisa nessa próxima temporada sendo o Arsenal e o Everton o Everton era o clube que já estava de olho e o Arsenal agora também entrou na jogada para tentar uma contratação do Felipe Coutinho o Everton iria oferecer esse valor como eu falei de 260 milhões porém o Arsenal provavelmente poderá até mesmo oferecer um valor maior fazendo com que o Vasco no caso receba também uma maior quantia pela venda do Felipe Coutinho caso a venda do Felipe Coutinho para esses dois clubes no caso somente um do futebol inglês o Vasco irá receber 6,4 milhões de reais no caso pela venda no valor de 260 milhões de euros mas caso algum outro clube também apareça nessa jogada e aumente o valor o Vasco tende a receber cada vez mais ou seja mais um cria da base do Gigante da Colina ajudando financeiramente o nosso clube quase 6 milhões e meio de reais podem chegar no próximo mês na abertura da janela de transferência do futebol europeu nos cofres de São Januário para aliviar o caixa do nosso Gigante da Colina uma excelente notícia mesmo longe do Vasco o Felipe Coutinho ainda ajudando o nosso clube mas rapaziada esse foi o vídeo trazendo aí todas as últimas novidades do nosso Gigante da Colina se você curtiu deixa o seu like se inscreva no canal compartilha esse vídeo aí para que todos seus amigos vasqueanos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família também possa vir a crescer cada vez mais um grande abraço a todos um ótimo final de sexta-feira amanhã 11 horas da manhã Vasco e Operário pela estreia da série B do Campeonato Brasileiro vamos que vamos em busca da vitória e é claro saudações vascaínas e é claro que vamos vai